Oi gente mais um vídeo aqui no canal eu me chamo André Nazari moro em Portugal pertinho de Lisboa né se você ainda não é inscrito nesse canal se inscreva gente eu quero mostrar hoje o valor da carne aqui em Portugal mas o custo de vida em relação do alimento é muito barato e roupa também muito barata e aí eu quero mostrar um pouquinho para vocês hoje fique aqui para você ver gente agora eu vou entrar aqui no super arcado E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto